Oi pessoal, meu nome é Letícia do Quinto Anoar e eu vim ensinar para vocês como usar o aplicativo MangaRai. Para usar o MangaRai, você liga o iPad e entra no site do MangaRai. Você pode escolher a língua que você quer usar o MangaRai e é só apertar e entrar. Você vai receber uma senha, você tem que colocar o ID do usuário, a sua senha e o ID da escola. Aqui eu coloquei a senha e é só você esperar carregar. Aqui vão ter vários jogos, você pode escolher um, por exemplo, este aqui você clica em cima do jogo e clica nessa setinha rosa com branco. Vai carregar, é só esperar. Tem vários níveis, tem o nível fácil, o difícil e o extremo. Você vai receber uma pontuação e cada pontuação tem sua medalha, a de prata, a de bronze e a de ouro e é só clicar aqui em jogar. É uma plataforma voltada ao ensino da matemática. Ela foi desenvolvida, pensada numa interação aluno, professor, aprendizagem e acompanhamento dessa aprendizagem. A MangaRai, ela propõe um ambiente de games e quizzes de forma adaptativa onde o aluno interagem com o ambiente e na medida que ele alcança resultados significativos, ele avança, ele se depara com novos desafios e na medida que ele não acompanha ou apresenta alguns erros. A própria plataforma se adequa ao padrão de aprendizagem que aquele aluno apresenta no momento.